Seu bairro em cinco capítulos. Oferecimento Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. Amaciantes Tuf Premium. Mais maciez, perfume e carinho para suas roupas. Qualidade Start. Ao abrirem os portões e a porta principal, o programa Linha Dura convida você de casa a conhecer com a gente o mosteiro Monte Alverne Irmãs Clarissas. Este espaço religioso fica localizado aqui no coração do bairro Planalto. E é neste lugar, abençoado, que a fé e a caridade caminham lado a lado. Uma longa caminhada. A gente tem também uma vida muito próxima ao povo, ao atendimento. Nós temos a Eucaristia, a celebração da Santa Missa, todos os dias às sete horas da manhã. E a partir desse horário da missa, no término da missa, a gente já encontra com a comunidade. E durante o dia, nós temos muitos momentos de oportunidade de estar servindo a comunidade através da portaria do mosteiro, através do telefone, através dos meios de comunicação. Ao entrarmos na capela, de início nos deparamos com o altar, onde são realizadas constantemente missas às sete horas da manhã. No mesmo local, nos deparamos com uma pedra autêntica, as que São Francisco de Chagas pisou no Monte Alverne, na Itália. Além da pedra, se encontra fixado na parede este crucifixo de São Damião, uma cópia fiel do original. Aqui no mosteiro, as cinco irmãs claristas dedicam a vida à religião 24 horas por dia. Atividades como cuidar do jardim, tocar o sino e, principalmente, orações são fundamentais para o crescimento da fé. A irmã Maria da Eucaristia, por exemplo, nas horas vagas desenvolve peças artesanais por meio de materiais recicláveis. As pessoas trazem, às vezes, pequenos brinquedos que estão quebrados, aí eu monto imagenzinhas, faço as presepinhas. Irmã Maria Verônica é natural do Rio Grande do Sul, mas está no mosteiro em Uberlândia há mais de 17 anos. No auge dos 84 anos de vida, ela ainda passa toda a humildade e simplicidade de uma cidadã voltada para os anseios da fé cristã. E agora o meu trabalho é, no jardim trabalho, no jardim ajuda as coisinhas, mas o principal é ficar, rezar, porque as irmãs trabalham, não tem tanto tempo. Eu substituo elas muitas horas na oração com Jesus exposto. Então a minha vida agora é mais só ele e o jardim e as irmãs. Aqui no mosteiro Monte Alverne, fundado há 27 anos, localizado no bairro Planalto, zona oeste da cidade, guarda história e também prestação de serviço à comunidade, seja do bairro ou também de Uberlândia e toda a região. Aqui, por exemplo, o Paulo está mostrando, temos os jazigos das irmãs Maria Lúcia de Imaculada, você está vendo neste momento, e da fundadora do mosteiro, a madre e irmã Maria Francisca das Cinco Chagas. E é um serviço de solidariedade e de ajuda ao próximo. Aqui, por exemplo, a irmã Maria Clara, que é natural de Goiás, mas que está aqui no mosteiro de um bom tempo. Irmã Maria Clara, são muitos anos de serviços e o único objetivo, ajudar o próximo. Isso, ajudar o próximo e ajudar também as irmãs no trabalho, nos trabalhos que necessitam e a oração. Hoje, o ser humano, o cidadão, seja ele quem for, precisa disso, oração. Isso, a oração. Sem ela, não tem como a gente viver, né? Agora, quais os principais valores vocês adquirem aqui para serem repassados para as pessoas lá fora? Bom, em primeiro lugar, é o testemunho do Santo Evangelho, né? Nós estamos aqui por causa do nosso amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Então, em primeiro lugar, o amor a Jesus. Depois, a vida em comunidade. Então, mostrar como profecia de que é possível viver juntos, viver bem, viver na paz, na harmonia, né? Então, testemunho de que a vida fraterna é importante, como o nosso pai São Francisco tanto ensinou e tanto testemunhou, né? Ele foi o primeiro. Experiência, solidariedade, amor ao próximo. É isso que essas irmãs, seis irmãs, fazem aqui no mosteiro Monte Alverne. E essa é mais uma da nossa série, Seu Bairro em Cinco Capítulos, dessa vez sobre o bairro Planalto. Obrigada e dá um tchauzinho. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.